Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e nós vamos fazer esse modelinho hoje. Simples, mas encaixa muito bem no rosto e bastante confortável, tá? Eu vou ensinar a fazer o molde G, que é o que eu uso, passo a passo. Mas está aqui também abaixo o link para vocês imprimir em PDF o tamanho P, M, G e GG, os quatro tamanhos. Então, tem coisa melhor do que isso? Não tem, né? Nós temos o grupo também Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, aqui também abaixo está o link, tá? Desse grupo só é clicar no link e pedir participação que eu aprovo. Agora, com um detalhe, esse grupo é para os inscritos no meu canal, tá? E você que ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, tá? Será muito bem-vindo sempre. E aos meus seguidores, muito obrigada pelo carinho, pelos comentários. Me sigam no Instagram, não esqueçam. E vamos começar, então, a fazer. Cortar um retângulo de 14 por 17,5 centímetros. 14 por 17,5 centímetros. Aqui, a parte do nariz, você vai entrar 2,5 centímetros. E vai descer 4 centímetros. E vai descer 4 centímetros. Já marca aqui, olha. A lateral desce 5 centímetros. E vai entrar, daqui de onde eu marquei 5, mais 5 centímetros. E faz isso aqui. Da onde eu marquei 2,5 e marquei os 5, você faz isso. Aqui, baixo também, você vai marcar 5 centímetros. E vai entrar 5. No queixo, olha, daqui pra cá, 3 centímetros e meio. E vai subir 4,5. E vai subir 4,5. E vai fazer isso. Aqui, 4,5. E aqui, 3,5. Só é riscar. E aqui, onde eu marcou 5, até os 3,5. Fazer isso aqui também. Pronto. Agora, é cortar. Esse aqui é o tamanho G. Aqui, dobra do tecido. Vamos cortar. Molde pronto, gente, tá? Gente, tá aqui o tecido, tô usando o tricoline, tá? Olha. Pra cortar, você vai dobrar, né? Dobra do tecido. Você vai riscar em toda a volta. Só não vai cortar do mesmo tamanho do molde aqui, olha. Observe que aqui você vai pegar o risco e vai cortar deixando folga pra costura. Agora, o restante corta do mesmo tamanho. Ok? Assim. Porque nós vamos costurar por cima do risco. As duas peças, tá? Então, eu vou fazer isso. Fazer essas costuras, tá? Gente, já costurei, olha. Por cima do risco, nas duas peças. Agora, vamos pegar direito com direito. Eu sempre coloco uma costurinha pra cá e a outra pro outro lado. Pra as peças ficarem bem encaixadinhas. Aqui, ó. Olha, se eu coloquei essa pra esse lado, eu coloco também essa pra cá. Fica assim. Gente, minha unha tá assim, meia pretinha. Porque eu tirei o esmalte escuro, né? E parece que não sai tudo. Olha, agora nós vamos passar uma costura, pezinho de máquina. O pezinho da minha máquina é 0.75, tá? Máquina doméstica. Começa aqui. Tá vendo essa curvinha? Para. Deixa a agulha aqui dentro. Sim. E continua. Isso, eu fazei toda essa volta. Essa parte aqui vai ficar aberta, onde nós vamos desvirar, tá? Depois que fizer essa costura, tem que dar uns piques aqui, olha. Nessa parte, que é pra ficar bem definida a peça. Eu sempre passo um pezinho de máquina, mas eu tiro um pouco o excesso. Deixo apenas meio centímetro, mais ou menos, de excesso de folga pra costura depois, pra poder desvirar. Mas quem não, quem achar melhor, só é dar uns piques na parte arredondada também, tá? Aí eu vou desvirar, passar bem a ferro, pra gente dar continuidade, tá bom? Então, vamos lá fazer isso aqui, que eu falei agora. Gente, pezinho de máquina, né? Pezinho da máquina é 0.75. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Vamos lá. Vamos lá. Gente, ficou assim. Olha que coisa linda. Máscara linda, né? Então, agora eu vou fazer isso. Passar aquela costurinha rente aqui que eu sempre faço, né? Costurinha rente essa que fica bem perto dessa dobrinha aqui, dessa costurinha anterior, tá? Passo nas duas laterais, não passo aqui na parte onde vai o elástico. Agora vamos ver a questão do elástico. Vocês vão precisar de duas peças, eu tô usando o número seis. Vinte e dois centímetros, tá? De elástico. Aí você vai fazer isso aqui. Depois que passar a costurinha, né? Aqui e aqui também. Olha aqui, eu deixo a abertura. Quando eu for virar agora, eu já fecho essa abertura. Dobro aqui com o elástico dentro. Um centímetro e meio. Olha, gente. Um centímetro e meio certinho. Eu tô tão acostumada, né? Que... Aí, eu vou passar e fazer isso nos dois lados. Passar uma costurinha aqui rente, pra prender, né? Fazer isso nos dois lados. Depois que eu fizer isso, eu vou... É, dá um nozinho aqui no elástico. Vai um por baixo. E vamos colocar outro por cima. Depois, eu escondo esse nozinho aqui dentro. Tá bom? E a máscara já vai estar pronta. Aí eu mostro pra vocês em duas medidas. Então, gente, máscara pronta. Olha que lindinha que ficou. As costurinhas, né? Deixa eu medir pra vocês. Doze centímetros. Aqui. Quinze centímetros e meio. E aqui. Cinco e meio. E um pouquinho, tá? Quase seis. Ok? Agora, eu vou colocar pra vocês verem como ficou. Tá bom? Então, mais uma opção pra vocês. Olha como ficou bonita a máscara. Caixa muito bem, tá? Ficou muito, muito bacana. Muito legal. Então, se cuide. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.